Ah, já, já, já. Começando mais um dia, meu deus. Estamos aí, começando mais um dia, o que eu vou fazer hoje? Que foi, Nego? Ué, eu vou te botar o vídeo, tá olhando pra... Começando mais um dia, hoje sai pra lá, mas ele tá limpo. Fala aqui, que é escuridão. Que foi, Nego? Que ruim é, que foi, é broto, isso? Daí, deitadinho, bicho. De ser brabo. Então, hoje, já estamos fazendo hoje, não tem muito o que fazer. Hoje, vamos fazer um cafezinho. Abre aqui, por causa mesmo. Vamos sentar lá, minha tênis. Vamos sentar lá, como é que? Ai, deus, cheguei, ó. É, os cachorro mesmo, ficar logo assim, ui. Tudo doido, né? Vou colocar a minha, lá. Olha a minha, lá. Não fala com, assim, não, ué. Nem bagunce, ela. Vem aquele ali, ó. Ó, o gato é tão preto, aqui, até a luz, fica. E tu? E tu, hein, gato amado. Madrelinha, capa de revista, assim, minha chaninha. Hein? Eu quero o que, gato? Não, zinha, é? Aí, ó. Tá dormindo, moço. Tem que falar com o outro, tem que falar com os treinos. Não, a placa, eu tô com raiva. Ninho. Ó, Ninho. Ninho. Olha aí, Ninho, hein? Olha aí, olha aí, ó. O bebê, eu tenho que falar com ele, né, Ninho? Eu tenho que falar com o bichinho dele. Ele fica com raiva. Né, Ninho? Eu tenho que ver, meu uau, ó. Não. Ajeitar aqui meu café pra me dar uma volta aqui fora. É meu vlogzinho, garrago em casa. Bom cafézinho agora. Deixa eu dar uma volta lá fora pra ver como é que tá o tempo. Conversar um pouco. Olha, rapazes. Temos o café hoje, que tá tudo com ele. Não sei não, né? Tinha que dar um zinho, nem meu moço. Aí, tá rapidinho. Rolho, milho. Já comeu milho hoje, já. A gente já aqui, o milho aqui é bom todo. E aí, já comeu esse milho já. Esse mês já. Aqui tá, vamos ter um milhozinho pra gente comer agora. Lembrar o São João aí, né? Já fica um fácil festa, nem nem nada, né? Aí, mas aqui é um milhozinho. Pra agradar a gente. Bom, é isso. Então, a gente mostra aqui agora. Fazer o café aqui. Tá. Tá aí, gravar os shots. Só que eu tô diminuindo. Vou diminuir o shot no canal, gente. Por estar aqui. Ver os vídeos. Não tá batendo muita visualização. Aí, não adianta. A gente tá batendo muita visualização. Meus vídeos não tá batendo muita visualização. E o shot também. Aí, fica difícil, né? Sabe que a gente quer monetizar esse canal aí. Deixa ele tranquilo aí. Com a diretriz aí do YouTube. Ser parceiro. É, ativar o membro. Ativar o superchat. Ativar essas coisas, entendeu? É... Pra ativar as coisas que dá certo pra gente crescer, né? Mas enquanto esses vídeos a gente não batendo muita visualização, vou ter que diminuir, né? Que os poucos te tem. Infelizmente, né? Infelizmente, é assim mesmo. Mas, não que eu vou postar sempre alguns shots aí no YouTube. Mas, não vou postar tanto não. Porque... Não dá horas assistida pra gente construir, né? Complicado, difícil. Eu tô dando uma plataforma difícil, né? De crescer. É boa, mas é difícil. Isso aqui é o milho cozinhado. Bora comer milho cozinhado. Um arrozinho. Milho cozinhado. Eu adoro milho. Ó, acho que bota um salzinho, ó. Como ele é assim na água, o cara bota um salzinho. Fica no cravo, ó. Fica... Fica top de mim, ó. Fica muito bom comer assim. Entendeu? Sim, eu tava até esquecido de falar também. É... O YouTube... Tá com... Tem um... Um negócio que é pra criador, YouTube Black. Algo desse tipo, assim. Eu cadastrei nele. Cadastrei esse canal nele. Entendi muito direito, não. A proposta, não. Entendi mais que eles liberam um gerente. Eles... Dão workshop, aula pra gente aprender a criar um conteúdo melhor. A gente que é negro, ajuda o canal, entendeu? Algo desse tipo. Eu vi num... Num... Num painel de controle do meu canal. Lá lá, mostrando. Para artistas, compositores. É... Um cara de coisa. Tem artista, compositor. O que não sabe, eu sou produtor, né? Produtor de remix, sei fazer músicos. Música eletrônica, atreta, dança. O que eu sei fazer? Mas eu não tenho estrutura. Não tenho estúdio. Eu quero ir nem o que você engravei e ensinar a fazer produção. Porque eu não tenho nenhum estúdio de música. Não tenho nada profissional. Não tenho nada. Como eu vou fazer isso? Eu vou produzir no celular. Não existe, não. Mas como é que eu vou produzir no celular? O que eu vou produzir no celular? Como é que eu vou produzir no celular? Não, que eu posso dar uma dica, alguma coisa. Para você melhorar a sua... Para você que é cantor. Estar dica na sua... Mas gravar produções, mostrar produções, artista, essas coisas. Felizmente não tem como não, né? No momento não. Só bom dia, quando nós estiver vendendo com as redes sociais. E eu estou aí com foco em fé para ser contratado pela outra rede social aqui. Para poder investir, né? Investir tanto lá como aqui, né? Querendo ou não, se eu conseguisse fechar o contrato com eles, eu não ia conseguir ser monetizado lá na plataforma deles. Se conseguir não, eu vou ser, né? Mas, tudo inteiro de Deus, né? Tem que esperar, né? Felizmente. Tudo hoje é esperar. Principalmente a gente que não tem conhecimento, depende do livro. Aí, o conteúdo melhora, entendeu? Eu sempre gostei de postar. Só que na hora que eu ganho dinheiro, ninguém me ajudava. É agora. É, por sair de um emprego, fica mais fácil de gravar ainda, né? As coisas, o dia a dia. Mas, é que nem eu falei, hein? Tudo no seu tempo. É só ter paciência. E a coisa vai melhorar. Eu passei um dia doente esse mês passado, quando deu pra não gravar muito. Tô melhor já. Tô gravando aos poucos. Porque cansa, não. Pô, pensa que não dá trabalho. Ah, é fácil. Não imagina, eu gravo. 25 vídeos curtos por dia. Por dia. Fora o quê? Fora o... Fora os vídeos longos, né? Que agora eu tô gravando. Vídeo curto pra trabalho. Por que se não me engano, não, hein? O povo acha que é... Facilidade, é fácil, as coisas. E... Muita gente... Não entende, entendeu? E os vídeos... Quando eu tava batendo pouca visolação. É tudo... Assim, né? O YouTube, né? A gente... Os vídeos batem... Não entendo como é esse algoritmo. Às vezes dá um bom. Às vezes... Os vídeos... Curto dá ruim. Não os vídeos longos nenhum, tá... Tá... Tá tendo muita visolação, um pouco. Mas é assim mesmo. Vai desistir. Sabe como é a gente? Desiste até... O outro... Existe até o final. Desistente, persistente. A voz de a gente tem que ser ouvido. A gente tem que ser ouvido. A gente não for ouvido. E aí? Como é que vai ser? Pois é isso, galera. Eu vou comer aqui... Um arrozinho com macarrão. Vou mostrar pra vocês. Uma coisinha com macarrão com arroz. E o que mais? Um milhozinho depois, né? E dá uma voltinha. Hoje é domingo aqui. Não tem muita opção. Só conversar mesmo. Olhar o... Olhar o clima, o tempo. Hoje eu não vou sair pra nenhum canto. Porque eu não tenho dinheiro. Não tenho recursos. Mas eu estou por aqui. Esse é o vídeo da gente aí, galera. Não se esquece de deixar o like. Nem se inscrever. Tá? A gente tá vendo a rotina aí. Por aqui. Eu tô aqui resolvendo as coisas, tá? Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau, tchau.